Alô amigos, esse é o canal Arca Santos, trazendo mais peixe pra vocês. Chegando a informação, mercado da bola, Biliar se entrega documentos ao Santos e Marcelo Teixeira deve fechar a contratação. Oncicaldas tinha direito de acionar cláusula de renovação com o atacante, com o equatoriano, mas uma reiviravolta foi confirmada nos bastidores. E vamos também falar da procura do Santos por goleiro, apesar da boa fase de Gabriel Brazão. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Final feliz para o Peixão, após vencer o Curitiba por 4 a 0, o Santos se reapresentou nesta quarta-feira de olho no próximo jogo do Brasileirão da Série B. O time Alvinegro enfrenta o CRB domingo, agora dia 28, às 18h30 no estádio Rei Pelé. Em coletivo, após o jogo contra o Coxa, Carilli comentou sobre a possibilidade de contratar o atacante Biliar se e disse que esperava contar com o ponta equatoriano a partir das atividades de hoje. Mas, né, mas um embrólio travou o negócio. Notícias do Santos dão conta de que a diretoria esperava documentos do Onze Caldas para anunciar o reforço. O jogador até já fez exames médicos no clube da Vila Belmiro. O problema que a negociação tinha emperrada por causa do Onze Caldas. O jornalista Vene Casagrande revelou que o time colombiano tinha a opção de acionar a cláusula de renovação e poderia ir à justiça contra o Peixe. Reviravolta acontece e negócio deve ser fechado. Porém, o jornalista Guilherme Lesnocchi, do Iggy Sport, revelou que Biliar se entregou documentos ao Santos, o que deu tranquilidade aí para o presidente Marcelo Teixeira avançar nas negociações. De acordo com o repórter, a documentação entregue pelo atacante equatoriano, né, o Biliar se, prova que os valores oferecidos pelo Onze Caldas ao jogador são inferiores ao que constava na cláusula de renovação. Por esse motivo, Biliar se optou por não renovar com o time colombiano e abriu aí negociações com o alvinegro praiano. O ponta-esquerda, né, que também pode atuar como centroavante, deve fechar contrato com o Peixe até o fim de 2025. Com aval jurídico, o presidente Marcelo Teixeira deve fechar nos próximos dias com o jogador equatoriano. O atacante também soma passagens aí para o LDU, independente Del Valle, entre outros times do futebol sul-americano. Ainda na busca por reforços para Fábio Carilli, o CEO do Santos, o Paulo Brax, indicou a contratação de centroavante, o Wendell, do Porto de Portugal, de 23 anos. Tem vídeo aí no canal Roberto Kodama sobre isso. Outra informação importante, Brasão ganha elogios, mas o Santos segue atrás de novo goleiro. Jogador assume a meta, apresenta grandes atuações e Peixe vai ao mercado para encontrar um reserva para o seu novo titular. É, o Santos conseguiu superar aí a crise do início da Série B e conseguiu mostrar aí a sua força, a sua grandeza e se consolidar na liderança do Campeonato Brasileiro Série B. Apesar do bom desempenho da equipe em campo, muito do momento vivido pelo Peixe também passa pelas grandes atuações de Gabriel Brazão, o novo goleiro titular do Santos, o novo goleiro superou a desconfiança para se firmar de vez na meta santista. E na vitória sobre o Curitiba para o 4x0 na Vila Belmiro, isso pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Brasão fez aí pelo menos três grandes defesas e foi fundamental para a vitória do Peixão. Além disso, ele sofreu apenas um gol nos últimos sete jogos, que média maravilhosa do goleiro. Sabíamos que era um jogador que tinha poucos jogos como profissional, mas o treinamento do dia a dia nos deixava bastante tranquilo, que quando fosse para campo ia dar uma resposta legal, disse o técnico Fábio Carilli. Principalmente, goleiro precisa ter ritmo de jogo. A gente fala de ritmo de jogo para jogador, mas para goleiro principalmente precisa. Não é só hoje, já fez boas partidas e estamos muito tranquilos e satisfeitos com ele, disse Carilli após a partida contra o Curitiba. E o Santos segue atrás de novo goleiro no mercado da bola. Contudo, mesmo com boas atuações, o Santos segue atrás de um goleiro no mercado da bola. Brasão assumiu a meta após o titular João Paulo sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. E vai ficar fora aí de toda a temporada. Entretanto, este novo reforço chegaria para fazer sombra ao novo dono da posição. O Peixe entende que os atuais goleiros disponíveis aí no elenco ainda são inexperientes, já que nunca atuaram profissionalmente. Casos aí de Diógenes, do Gustavo Jundi e também do João Pedro. Contudo, se antes o novo arqueiro brigaria para ser titular, hoje chegaria na Vila Belmiro, composto de reserva de Gabriel Brazão. E Carilli ainda falou, continua em busca de mais uma opção? Sim, estamos atrás de um, é um ano que não podemos errar. Vai ser importante a chegada de um goleiro. Finalizou Fábio Carilli. Está aí o Santos em voltas aí com o mercado da bola. Tem centroavante chegando, que é o Biliarse. Tem outro atacante aí na mira, que é a indicação aí do CEO Paulo Brax. O Wendel do Porto e tem goleiro também na mira do Peixão. Mercado da bola movimentado do Peixe aqui no canal. RK Santos, se gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Peixão. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Santos, Você Sabe Tudo Sobre o Alve Negro Praiano. A todos, muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.